Ela era conhecida como lepra, mas hoje em dia acho que esse é um termo um tanto pejorativo e é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. A enfermidade possui sintomas como manchas espalhadas pelo corpo e a diminuição da sensibilidade, podendo chegar a causar lesões de pele e afetar o sistema neural. Marta, a sua pesquisa propõe a identificar pré-concemente a ranceníase em adolescentes através de um jogo da memória. Como esse jogo que você criou pode ajudar na identificação da doença? Bem, esse jogo da memória foi pensado para realmente alcançar essa população escolar, que são os adolescentes, do último ano do ensino fundamental, e que eles pudessem identificar essas manchas, embora a ranceníase nem sempre se apresente com manchas, mas como os adolescentes no seu conhecimento. As manchas seria uma melhor identificação para eles, identificar essas manchas precocemente e dessa forma eles puderem orientar a sua comunidade, seja ela escolar ou a comunidade onde eles convivem, que aquela mancha pode ser uma mancha de ranceníase. E assim, aquele adulto ou aquela pessoa que apresentou a mancha poderá ser encaminhado ao centro de saúde ou atenção básica. E como é que funciona esse jogo da memória? Bem, o jogo da memória, ele é como qualquer outro jogo da memória, certo? Ele possui 26 cartas, 24 delas serão por pares, onde ele vai identificar a figura, a imagem, ou de uma lesão, como foi falado aqui no início, ou de uma mancha associada às características clínicas da doença. E aí, quando ele identificar, porque o jogo, ele permeia pela parte da educação, do cognitivo, onde a criança vai ter o processo de ensino-aprendizagem, onde ela vai identificar a imagem, juntamente com a característica clínica, associando isso, e a partir daí ela vai formar o par. E quem formar mais pares, como qualquer jogo da memória, será o vencedor. É, pelo que eu entendi, que você disse, o jogo, ele tem caráter didático, não é mesmo? Imagino que o objetivo da interação é fazer com que o jogador absorva o conteúdo daquela dinâmica. O que você espera que o participante do jogo, o adolescente, entenda da doença, enfim? Segundo os educadores, a criança e o adolescente, ela tem esse aprendizado, principalmente como ela interage com o outro, que é a que a gente fala por pares. Então, a partir do momento que ela tem essa interação e esse aprendizado, automaticamente ela vai ter o conhecimento da doença. E ela tendo o conhecimento da doença, ela vai poder se prevenir também, não é? Porque se é uma doença específica da fase adulta e hoje está atingindo a população adolescente, Então, isso conclui-se que existe um adulto no convívio desse adolescente que tem a doença e que ainda não foi diagnosticado. Então, Marta, você falou dessa situação, eu queria entender. O jogo é voltado para adolescentes. Isso é por conta de algum índice maior de casos na juventude? Isso. Como eu acabei de falar, ela é uma doença específica da fase adulta, a ranceníase, ela é específica da fase adulta, mas hoje no nosso estado e principalmente no município, em Recife, tem apresentado uma hiperendemicidade, está acima do nível até nacional de ranceníase em adolescente, menor de 15 anos. Por isso que o jogo foi voltado específico para que os adolescentes pudessem entender o contexto que hoje eles vivem e não tenham conhecimento. Você falou que isso seria aplicado no último ano do ensino fundamental, certo? Nas escolas. Já existe algum tipo de parceria com instituições de ensino nesse sentido? Sim. Hoje mesmo, eu vou ter uma resposta de uma das escolas para aplicar esse jogo e ver o retorno dele, em relação ao aprendizado, ao conhecimento e o que a gente pode estar levando não só para a comunidade escolar, através do programa de saúde na escola, mas como também para a comunidade da atenção básica, estratégia de saúde da família. E durante o momento que você fazia a sua pesquisa e você elaborava ela, você pôde aplicar o jogo na prática? Como é que foi a sua experiência? Não. No desenvolvimento do jogo, a gente só fez a validação dele com os juízes, que são especialistas, médicos, enfermeiros e pedagogos e fisioterapeutas, para validar o jogo, se ele estava adequado em relação à linguagem, conteúdo e aparência. Ele foi validado, que é através de critérios que a gente segue, metodológicos, e ele foi validado. Agora ele vai ser aplicado para a população adolescente, porque aí essa população também vai validar, ver se está adequado em relação à linguagem, à aparência e o conteúdo. Sendo esse validado, o jogo está apto para ser utilizado. E como foi a avaliação da banca de mestrado? A avaliação da banca, porque no nosso departamento existe uma pré-banca, que é um regime interno, um regimento interno, para ter a banca. A banca foi favorável, porque o meu jogo, embora eu seja enfermeira, eu não voltei, ele foi voltado. O referencial teórico dele foi específico para a educação, baseado em Piaget, em Vigotsky, em Moreira, em Teixeira, em Montessori. Porque eles trabalham, sempre trabalharam com o lúdico, com a ludicidade, dentro da sala de aula para crianças e adolescentes, e sempre tiveram resultados mostrando que a criança e o adolescente, ele aprende melhor brincando, interagindo um com o outro. E quais são as formas de prevenção da ranceníase? Bem, a prevenção da ranceníase é uma doença realmente infecciosa, causada por uma bactéria chamada micobactéria lepre. E as formas de prevenção, porque ela é uma doença que é transmitida através das vias aéreas superiores. Então, é muito restrito a gente dizer assim, em que momento a gente pode prevenir? A gente pode prevenir a doença, é uma doença curável, apesar de ser uma doença longa, de séculos, que permeia, apesar de não ter sido erradicada ainda, mas ela é uma doença que cura, pode chegar à cura dela, é uma doença curável. E a prevenção dela se dá a partir do momento que a gente identifica um desses sintomas dentro do seio familiar ou da comunidade onde a gente convive. Porque apesar de ser uma doença que é transmitida através das vias aéreas superiores, que tem uma facilidade de pegar, de ser adquirida, mas no caso específico da ranciníase, ela é uma doença que passa de 5 a 10 anos para ser apresentada, não é? Não é uma doença, e precisa de um convívio prolongado com o infectante. Certo. A gente sabe que a ranciníase, ela deixa marcas significativas na pessoa que adquire, muitas vezes na pele, né? Quando surgem as manchas, você falou que pode surgir ou não, e no sistema neural. Muitas vezes, por isso, as vítimas podem acabar sendo discriminadas de alguma forma, né? A gente, eu acabei de falar no começo que era conhecido como lepra e hoje isso é um tanto negativo como forma de falar, né? Para uma pessoa que adquire a doença. Você acredita que ainda existe muito preconceito com as pessoas que sofrem com essa doença? Com a ranciníase? Sim, existe, porque a lepra, quando ela surgiu, é uma das doenças mais antigas, né? Cerca de 600 anos antes de Cristo já surgia a lepra, já existia a lepra, não é? Lá no início da história da humanidade já existia a lepra, então é uma doença que tem esse estigma mesmo, tem esse preconceito. Primeiro, porque era dita como castigo divino, certo? Então já vem esse preconceito. E hoje ele permeia ainda dentro do preconceito, exatamente pelo que você falou. Porque é uma doença específica neural, então há perdas de algumas partes do membro, né? As manchas na pele, a reação aos medicamentos, né? As reações rancênicas que a gente fala, da forma que a gente fala. Então existe ainda o preconceito porque as pessoas não têm o conhecimento. E esse foi um dos principais, um dos meus objetivos da pesquisa. É mostrar à população a forma como se pega, como se contrai e como a gente pode prevenir. E a partir daí reduzir ou minimizar esse preconceito, esse estigma da doença. Você acha que esse preconceito, ele afeta no tratamento da doença? Ele afeta a pessoa que está em tratamento de alguma forma? Afeta. Afeta porque geralmente tem pacientes que se isolam, tem pacientes que não querem fazer o tratamento, interrompem o tratamento, não é? Porque sabem que alguns, dependendo do tipo, da ranceníase. pode causar reações e aí eles não querem essas reações. Então geralmente eles, alguns deles abandonam o tratamento por conta do estigma da doença, do preconceito. E também por ela ser infecciosa, né? Aí as pessoas acreditam que vão pegar e tal, não sabem. Isso, isso, que podem pegar de qualquer forma, não. Um abraço não pega, o tecilho doméstico, talheres, não pega a doença. E você falou que o índice de ranceníase aumentou no Estado, principalmente com adolescentes, né? O que é bastante preocupante, você falou que é uma doença adulta, mas na fase adulta. Isso. Você sabe dizer se o governo do Estado ou o governo federal está fazendo alguma coisa com relação a isso? Trabalha, né? Porque apesar de eu não ser do Estado, mas a gente tem uma parceria muito grande com a coordenação de ranceníase do Estado, porque eles se interessaram pelo meu trabalho e eles têm investido nisso sim. Têm realizado capacitações na atenção básica, na atenção primária, na estratégia de saúde da família, média e alta complexidade, têm os serviços de referência do Estado. Então, eles têm investido muito. A gente está tendo agora o simpósio, que vai ser em outubro, lá no Marotel, sobre ranceníase pela Sociedade Brasileira de Rancenologia, onde tem os dermatos de referência, que vêm para o Estado capacitar os médicos, os dermatologistas, os enfermeiros, que trabalham específico com ranceníase. O Estado tem agido sim, tem feito muito em relação a minimizar esse quadro que hoje Recife e o Estado têm apresentado sobre ranceníase. Que bom, né? Você está ouvindo o Amplitude 88, que hoje conversa com Marta Maria, mestre em enfermagem. Agora vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. São 10 horas e 43 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E juntas. ZYI 775, AM 820 KHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Vou fazer agora um cordel que eu escrevi para o Dia Internacional da Mulher. Pode ser assim? Pode. O mês de março é marcado como o mês da resistência, da luta e da coragem, da bravura e referência. Dia 8 simboliza a mulher em sua essência. Usarei a eloquência e as rimas do cordel para dizer o que preciso. A mulher serei fiel. A forma como é tratada é cada vez mais cruel. As tintas desse pincel não podem deixar passar. Se sofremos com o machismo, é preciso alertar os adultos e crianças a aprender a se comportar. Se a piada incomodar, não se cale. Desafie. Diante da violência, não se omita. Repudie. Combata o feminicídio. O agressor, denuncie. E que essa luta se amplie, ganhe voz e ganhe espaço. Não permita que o racismo cause tanto embaraço. E entenda a sororidade como sendo um grande abraço. E por aí vai. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Ilana Ventura e espero ter a sua companhia e das crianças para ouvirem o programa infantil Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Todas as quintas-feiras, a uma da tarde. Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o Amplitude 88, o programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Marta Maria, Mestra em Enfermagem pela UFPE. No primeiro bloco, conversamos um pouco sobre a sua pesquisa a respeito da ancianise. Marta, você também faz parte de um grupo de pesquisa em saúde coletiva, né? Você disse que fez a graduação também nesse sentido. Você pode explicar para a gente o que é saúde coletiva? Bem, eu faço parte do grupo de pesquisa, né? Pelo Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Que ele trabalha também com a ancianise. Esses dois grupos de pesquisa que eu faço parte. Um é uma pesquisa multicêntrica, né? Em parceria com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, a USP, né? De São Paulo, que aí ela envolve três estados, né? Pará, Amazonas e Recife, no combate e no controle da ancianise e da tuberculose. E aí a gente desenvolve, eu fiquei com a parte da ancianise e outro grupo ficou com a parte da tuberculose. E outro grupo de pesquisa, onde a gente trabalha junto com alunos do quarto período de enfermagem. Essa pesquisa sobre a ancianise, onde a gente foi buscar de que forma os profissionais de saúde, tanto enfermeiros como médicos, estão atuando no controle da ancianise, na estratégia de saúde da família. Então, esses dois grupos de pesquisa trabalham em cima disso. A saúde coletiva é exatamente isso. Trabalhar de uma forma ampla, dentro não só das doenças endêmicas, das epidemias, das doenças infecciosas, transmissíveis ou não, as doenças crônicas específicas da população. Mas ela também trabalha em cima de estratégias de planejamento e as formas com que a gente pode alcançar a população, a comunidade mais afetada por determinados tipos de doença. E as estratégias que a gente pode utilizar para empoderar essa população, para que ela tenha um conhecimento e que possa se prevenir de determinadas doenças. Além das políticas públicas de saúde e a atuação em cima do que o SUS está fazendo, do controle social, em cima de tudo isso. E em relação a esse grupo de pesquisas, quais são as pesquisas que vocês estão realizando, vocês podem realizar no momento? No momento a gente está realizando essa que eu acabei de falar, que é sobre a atuação dos profissionais de saúde dentro da estratégia de saúde da família, que é uma pesquisa que já está finalizada. A gente já está nos resultados e na discussão acerca de como esses profissionais tinham ou não conhecimento para fazer o controle e a identificação e o diagnóstico da ranceníase. Então, a pesquisa que está finalizando e a gente está para mostrar os resultados. E a outra pesquisa que finaliza em 2020, desse projeto multicentro que eu falei, em relação exatamente a isso, de que forma os estados e municípios estão investindo para controlar, combater, prevenir e identificar, que foi através disso que a gente pôde identificar que o nosso município, o nosso estado está com o índice da doença da ranceníase em adolescentes altos, foi através dessa pesquisa que a gente fez um mapeamento, que a gente chama de geoprocessamento da cidade e a gente conseguiu identificar quais os bairros específicos, hoje, dentro do município e do estado onde tem o maior índice da doença em menores de 15 anos. Exatamente. Você falou que o índice vem aumentando também porque existe casos da doença dentro do seio familiar e no ciclo de convívio do adolescente e ele acaba adquirindo, talvez não se prevenindo da forma correta. Então, existe uma importância enorme, acredito eu, da saúde coletiva no combate à ranceníase, certo? Isso, sim. Porque é por ela, pela saúde coletiva, que a gente alcança. Que é justamente essa parte da saúde que trabalha específico com essa população, que são as doenças e os agravos à saúde. Então, através dela, de uma das especificidades da saúde coletiva, que a gente consegue alcançar a população. Em relação ao SUS, você poderia falar um pouco da importância do SUS, Sistema Único de Saúde e da saúde pública na prevenção e no tratamento, não só da ranceníase, mas de outras doenças infecciosas, por exemplo? O SUS, ele tem desenvolvido estratégias e planos de ação em cima das doenças infecciosas e em cima das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Mas as infecciosas especificamente transmissíveis, ele tem traçado estratégias. Mas essas estratégias, elas têm que ser eficaz, têm que ser efetiva. Tem que ter a população e a comunidade de saúde, a comunidade da saúde especificamente, envolvida para que o plano realmente aconteça. Porque não adianta traçar um plano de ação, uma estratégia, e se ela não é eficaz, se ela não consegue alcançar. Então, tem que ser um planejamento em conjunto, tanto da equipe de saúde, a equipe multiprofissional da saúde, principalmente no caso dessas doenças, que não envolve só o médico e o enfermeiro, mas envolve o fisioterapeuta, envolve assistente social, envolve o psicólogo, envolve o educador físico, principalmente no caso da ranceníase, o terapeuta ocupacional. Então, envolve toda uma equipe multiprofissional para que a coisa aconteça. Aí, a partir daí, sim, as coisas podem fluir. Então, isso tem que vir a acontecer a partir, eu acredito, do currículo. Do currículo da graduação. Isso ser incutido, inserido, para a partir daí, que os alunos formados e graduados já saiam com este pensamento, com isso inserido neles, para que eles possam atuar com esse olhar. Porque, senão, o que é que acontece? Determinadas doenças, por mais que haja plano estratégico, ela não vai acontecer. Porque a ranceníase é uma das doenças que está no quadro, chamado doenças negligenciadas. E o próprio nome já está dizendo, doenças negligenciadas. Então, se ela é uma doença negligenciada, o que podemos fazer? O SUS, a saúde e a educação, porque eu acho que os três têm que caminhar juntos, tem que ser essa tríade. O que pode ser feito para que essa realidade mude? Eu estou fazendo a minha parte, mas será que todos estão fazendo a sua parte para que essa realidade mude? Aí, sim, o plano seria eficaz. Certo. E a gente está falando com uma pesquisadora que desenvolveu, na Universidade Federal de Pernambuco, esse jogo que ajuda na prevenção da ranceníase. Então, eu acho que é importante você, pelo que você é e pelo que você representa, falar para a gente o que você julga, quer dizer, qual a importância da Universidade Pública na pesquisa científica no Brasil? Você falar sobre isso. Eu acho que as universidades públicas, de uma forma geral, elas são as primeiras, e talvez uma das poucas incentivadoras, a incentivar o aluno, a partir de graduando, a pesquisar. A ele entender o que é a pesquisa, qual a finalidade de uma pesquisa, o objetivo, o propósito, e o quanto que ela ajuda a ciência. Eu não vim de uma instituição, eu sou formada em enfermagem, mas vim de uma instituição privada, e hoje, desde que eu entrei em uma instituição pública, para fazer minhas pós-graduação, para ser professora de graduação, hoje eu entendo a diferença que faz. Claro que não são todas as universidades privadas, tem aquelas universidades privadas que estimulam, que incentivam, que fazem a pesquisa. Mas as universidades públicas, elas trabalham exatamente, principalmente as federais. Então, a importância é muito grande estimular o aluno, enquanto graduando ainda, para que sejam futuros pesquisadores, principalmente na área de saúde. Eu acho que em todas as áreas, mas na área de saúde, a gente vive, a gente aperfeiçoa, a gente melhora, identifica, diagnostica, trata, em cima das pesquisas científicas, que é a que a gente chama de saúde, baseada em evidências. É preciso que haja pesquisa, é preciso que haja essa evidência científica, para que a gente possa identificar, prevenir, diagnosticar. E meu trabalho foi em cima disso. Primeiro, eu fui buscar a evidência científica da doença, que existe, que é real, que é transmissível. Em cima disso, eu fui buscar outra evidência científica, que um educador, de tempos atrás, embora viveu muito pouco tempo, mas deixou um marco muito grande para a educação, que foi Vigós, ele deixou esse marco, de que o aluno aprende melhor brincando, interagindo, com prazer. E isso tudo, a junção disso, sobressaiu a pesquisa e o jogo da memória. Então, há uma importância muito grande em relação a isso. Marta, eu queria saber, porque o programa está chegando ao final, eu queria saber se você gostaria de fazer algumas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer, sabe? Agradecer o convite para participar, porque, primeiramente, a Deus, porque eu acho que ele é a principal e única razão da gente estar aqui, hoje, falando sobre isso. Foi ele que me deu essa oportunidade, e eu aproveitei ao máximo. E é muito bom quando, mesmo hoje sendo professora, mas eu sou uma eterna aluna, então é muito bom quando o aluno é reconhecido pelo trabalho que ele faz, ele é valorizado, isso é muito importante. E dizer às pessoas que a gente pode fazer, a gente tem condições de fazer, quando a gente faz uma meta, um foco, um objetivo, realmente a gente consegue. Só agradecer. E eu gostaria de lembrar, você falou de um educador, eu gostaria de lembrar que, hoje, se estivesse vivo, Paulo Freire, também outro grande educador, e que dá nome à nossa rádio, estaria fazendo 98 anos, se eu não me engano, hoje é o dia do aniversário dele, é importante a gente lembrar isso. e o nosso programa está chegando ao fim, o Amplos 188, o programa dela na ciência, está chegando ao fim, gostaria de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, a Mestre de Enfermagem pela UFP, Marta Maria, muito obrigada, por ter aceitado o convite, por vir aqui falar. E a gente também quer agradecer, a quem nos acompanhou pelo Facebook, não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, e também no Youtube. Basta buscar, porrada universitária, Paulo Freire. Esse programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Cacimiro, Marcela Dourado, e William Araújo, com os trabalhos técnicos de William Araújo, e Marcela Dourado, nas redes sociais, William Araújo. Obrigada, galera. E também temos a supervisão da coordenadora operacional da Rádio, Paulo Freire, Catarina Polônio, a música do tema do programa é a faixa Creative Minds do Benção. Fiquem agora com o programa Fora da Curva. Tenham uma boa tarde. Tchau, tchau. O nome Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada, e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie. Dez horas e cinquenta e oito minutos. ZYI sete sete cinco, AM oitocentos e vinte kilohertz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire, sou Ilana Ventura e quero convidar a todos, crianças e adultos, para sintonizarem a frequência oitocentos e vinte AM, todas as quintas-feiras, a uma da tarde. Queremos a sua companhia no programa infantil, cantando e brincando nas ondas do rádio. Um programa para cantar, se encantar e brincar sem parar. Esperamos todos com muita alegria. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Eu sou Carmen, sou Pancararu, sou militante da causa indígena.